E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente está passeando um pouquinho A gente resolveu sair um pouco Ir para um lugar reservado Para descansar E agora a Daye vai mostrar para vocês Um pouco do lugar Então, está meio bagunçado porque a gente já bagunçou Aqui é o nosso quarto Olha, está já bagunçado Mas o quarto é lindo, gente Olha essa cabeceira que bonita, embutida As tábuas, né? Ali tem umas penas, não há condição nada Olha por cima Olha o barulho Como é que chama isso aqui? É um chalé, né? É um chalé Olha aqui, é com a mão Cobertorzão aqui Tem cortina Tem esse quadro aqui É bem quente, né? Graças ao ar condicionado Aí o espelho que eu mostrei para vocês Aqui é a sala Tem uma televisão E uma mesinha Olha a bagunça da gente, né? Tem esse negócio aqui que eu não sei O nome Aqui é a cozinha, né? Tá com gel, veneno Vou mostrar para vocês aqui O banheiro Não, olha isso aqui Que gracinha de colocar a chave Gente, olha que lindo Mostrar os detalhes Acendo da luz aqui, né? Ó Que lindo esse banheiro Eu gostei, mas é meio geladinho aqui Tem um negocinho aqui de lavar Vocês sabem o que é, né? Que eu não vou falar Olha que limpeza do coração O silveio Será que nós vamos tomar banho hoje? Não sei Aí aqui tem um jardim de inverno Deixa eu tentar abrir aqui Olha, gente, que chique Você pode tomar banho Vendo a natureza Que lindo Agora nós vamos para o quarto do Victor Tcharam Aqui Mas ele vai vir com a gente lá, né? Eu vou colocar o colchão no chão Pra acender a luz aqui, ó Tem uma beliche aqui Olha esse abajur Que bonito, gente Que lindinho Então minha Cobertor é bem quentinho E tem essa porta Que eu achei super interessante Que eu queria aderir na minha casa Ela é de correr, ó Dá muito espaço, ó Aí fecha assim, ó Tem uns negocinhos de pendurar as coisas, né? Uns ganchinhos Tem o ar condicionado ali, ó Eu amei E as luminárias também, ó Eu gostei bastante E agora vamos para a cozinha A cozinha tá um pouquinho bagunçada Porque a gente já almoçou, né? A gente pediu um larmita Porque eu queria cozinhar Ó A decoraçãozinho aqui, ó Tem um cocó ali Que o Victor já ficou Cocó, cocó Você sabe o nome disso aqui? Porque eu não sei Parece um ferro de passar antigo Não sei Aqui tem esse baúzinho, ó Que não tem nada, é claro, né? Não tem nem ouro, nem nada Aqui o macarrão que eles trouxeram Micro-ondas bem antiguinho, ó Achei interessante Meio difícil de mexer Mas eu aprendi E esse balcão aqui É bonitinho até E essa Que eu não sei o nome Isso aqui Uma gracinha, ó Fia Aí tem Esse aqui é um frigobar, né? Que a gente colocou Leite, um feijão, né? Que eu trouxe Nem se a gente vai comer feijão E eu trouxe mesmo assim Agora vamos sair ali pra fora Mostrar aqui pra vocês Tem essa arinha aqui, ó Tem um lugar ali embaixo Que eu não sei o que é É, mas é muito bonito, gente Tem aquele O que é que é aquela ali? A giragira que fala? Aquele giragira que o Victor já foi Não tá quente não esse balanço? Tem esse balanço aqui? Ó o rego, tô brincando O Victor, fala oi pro mamãe Victor, fala oi Não quer nem saber Olha as canelas de fora Ai, minha tese Pensa que ele tá muito nesse lugar É muito mato, gente É uma delícia aqui E tem os cachorros presos ali Tem os corredadores Tem esse balanço Pera aí Olha as canelas de fora Cadê o bebê? Ai, que gostoso Olha o sorriso Olha as canelas Não, tá vendo, gente? É bem natureza mesmo A gente queria um lugar assim De paz, sabe? Ó, fazendo arte, ó A perna dele, meu Deus Olha os cachorros Ó, é tipo um chalézinho, gente Ó, bem bonitinho Aqui, ó Pode fazer fogueira, ó Aqui já fizeram, né? No frio É bom Você faz uma fogueira aqui E dura o vento Vamos ver se para, né? Ai, que lindo Aqui é a entrada da casa, gente Ó Chalé da felicidade Olha que bonito, ó Com os boletinhos ali Olha ali a área de serviço Para lavar roupa Aqui tem essa mesa aqui, ó Bem bonita Aqui é tipo uma igreja, sabe? Mas não tem nada, não Ali na frente é a casa dos donos Olha que bonita Essa vela aqui Parece um pouco de verdade, ó O Victor achou Eu quero um pouco de verdade, ó Ali tem uns banquinhos E um vidro embaixo Aqui tem um pé de jabuticaba Aqui não tem jabuticaba ainda, gente Que não é tanto, né? E uma igrejinha Acho que é a igrejinha, né? Que fala Olha aqui Tem uma Mesa de sinuca Olha aquela garola ali, gente Que interessante Cabo do Victor Vamos colocar ele ali? Tô brincando É, aqui é a área de lazer, gente Olha a galinha aqui bonita Só um pássaro de mentira Só decoração mesmo Tem a televisão ali Tem essa mesa aqui Olha que bonito Bem gostoso Pra Pra sear com a família Tem a churrasqueira Uns banquinhos aqui, ó Bem Bem bonita Tem a geladeira aqui O forno Micro-ondas Toda Tudo que a gente precisa, né? A pia Olha que interessante Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, parece de verdade Mas é de mentira Alho também De mentira Que isso tem que ir De verdade, claro Nossa, minha mãe ia ficar doida Aqui com essas plantas Olha, gente Deixa eu ver Eu vou mostrar uma ali Aqui no fundo, ó Pra vocês verem Olha ali Cheio de cacto Nossa Plantinha pequenininha Que eu nem sei o nome Aqui um chuveiro Fiquei esse calor, hein? Tá doido Tá frio Não dá nem pra Não dá nem pra Entrar na piscina Ó A folga Cheio de planta Olha que lindo, ó Aqui é a piscina, gente De noite aqui deve ficar bem bonito Aí tem a cama elástica lá Que o Vitor já foi, né? Olha que eu vou ver Que isso tem planta Nossa, eu tô ficando Igual a minha mãe Não posso ver planta Meu Deus Que planta que é essa daqui, gente? Vocês conhecem? Parece Como é que chama? Coloral? Não vou ver coloral Isso aqui Parece Olha que folga, gente Do céu Meu Deus Ai, galera Tem bastante chácara Por perto aqui, né? Galera Do outro lado Ai, tá balançando Isso aqui tudo, ó Esse muro alto aí É tudo chácara Tem canto, sabe? Ah, lugar pra visitar, ó Pra... Pra se divertir com a família, né? Esse cara aí, ó É tudo verde Bem bonito, ó Parece um condomínio aqui, né? Parece um condomínio É tudo bem fechado Vamos lá, gente Que passou ali Rapidão, mas passou O que é aquele carro ali? Ao mídio É tudo bem fechado Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal